Só pra continuar o nosso rolê aqui na galeria A gente vai aqui invadir o centro respeito a tu Oi? Pode falar o que você tava falando Estamos, já estamos filmando Aqui é tudo assim Olha o Capes aí, velho Pra quem perdeu o capítulo do Bruno Souto Ele assiste, velho Cantando com ele que foi do caralho E aí? Chega aí, Paty Ele é até católico agora Nossa, esse é o... O que você vai fazer aqui no estúdio mesmo, Fernandão? Se liga Vou deixar esse cifrão bonito com essa tatuadora aqui Que tá fazendo o favor E eu tenho o prazer de fazer com ela aqui Só porque realmente quer fazer, eu vou fazer Aí, mano Se liga Então bora que nós vamos agora tatuar com o Fernandão aqui na galeria Seguinte Se não tiver formada Eu não vou fazer não, hein Agora eu vou falar um negócio pra vocês Formada? É isso aí Eu fiz Sem pomada nenhuma Sem dar um pingo, viu? E quanto mais você reclama Mais demora Entendeu? E a última você vai reformar agora? Vou fazer esse cifrão aqui Palma da mão, meu irmão Eu vou fazer isso aqui Essa mulher aqui Você que tá me forçando, viu? Ah, é mesmo? Tá me forçando Mas eu aceito, eu aceito Eu aceito, eu aceito E como que você começou com o tatu? Quanto anos você tinha quando você fez a primeira? Eu? É? Tinha 16 anos 16? Daí você não parou mais, já foi direto Meu pai é um cara foda, mano Eu cheguei em casa Porque eu andava com os malucos lá do aeroporto Eles já tinham uma statu do LED Ah tá Do LED statu Aí eu cheguei em casa Eu falei, ó Eu falei, ó Pai, é que tem uma statu Minha, pô É, eu descanso Bicou, clico, chungou Pelo diabo Aí Aí eu lhe digo Meu pai Eu falei, ó Pai, é isso que me diz Você vai fazer uma statu Ele falou Patu, tatuagem mesmo? É É, ali é onde? Aí eu falei, pô Tem um estúdio ali Na Amelitu ali Era o Patuio na época O Eric Tipo, lá Pra marcar Caraca Dói, meu Mas não vou lembrar Ó, esse é o último que eu rodou Eu falei, hein, meu Aí É Aí meu pai falou É mesmo Vamos lá, então Ver o que é Nesse estúdio Aí ele falou Aí Aí eu Quando eu fui a primeira vez A marcar que me atendeu, né Aí Eu escolhi uma morte, tá Aí meu pai falou assim É Meu É o seguinte Eu quero fazer uma também Eu falei, sério Que da hora Você fez junto com seu pai É Aí ele foi com o Eric Eu fiz um dia Aí meu pai foi lá Voltando lá Naqueles Umas, umas três E aí depois Ele foi lá Caraca, seu pai fez o quê? Hã? O que que seu pai tinha tatuado? A antiga Ele saiu da pele Assim Como faz Com a pele aberta Assim E também foi a primeira Tatu dele? Foi Puta, mano Que legal Ele quis aumentar O maior Estou doido E aí Então ele quis aumentar Desculpa Ele aumentou Com o maior Estou doido Puta, que louco Aí se liga Aí meu bem Aí ele foi no clube Lá Meu pai É um mercado financeiro Já foi De gravar uma pena Aí ele estava Não sei o que A gente viveu Uma vida boa Sério Eu sou um músico Que eu sou hoje em dia Porque ele influenciou Ele me incentivou Muito Eu sou assim Totalmente viado Até ele Chegou no meio Dos boys lá Aí o meu bando Todo mundo E aí Você tá tatuado E aí Você fez Eu não Pra que sei lá Queria tatuado Ele queria Mas ele estava No mundo De pau no cu Os caras jogaram Uma areia dele É Meu Meu pai Foi um 90 e 90 e nada Mano É Tipo Ele começou a tirar Com mesa Do tatu Caramba Ele começou a tirar Ele não falou pra mim não Não? Caraca Mano Mas naquela época Não era muito comum Tirar tatu Era bem difícil Não tinha É muito né Fazer uns Tipo Eu tenho o rosto Ele falou Meu Eu tô ali Eu já tenho que esperar Sacatrizar Cedar Quatro vezes O bagulho Faz um É Na época lá Não sei como é hoje em dia Mas o laser Ia lá embaixo Da tinta Fazendo tipo Uma ferida Caramba Esse O pus Rancava a tinta Por fora Pro É Sacatizão Então Ficou Perfeito Caraca E qual lugar Do corpo Que você fez Qual foi a sua primeira Tatu Que você fez Uma morte Ah Você já cobriu ela Ah tá Ah Então faz Mano Então você não tinha Também Você não tinha curtido Muito A morte É Não Eu curti Depois dessa morte Eu conheci o Led Fui lá no Led Aí ele fez três caveiras Pegando fogo em volta Assim Era uma cadeira Né mano Sim E aí depois Eu fui no Paulão Ele fez mais uma caveira Um demoro E aí mano Depois eu fiz A capa do disco Do Ozzy Eu sempre quero inteiro Com o Led Do Ultimate 5 Na perna Qual o disco do Ozzy Do Ultimate 5 Caramba Que louco Minha 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 E E Aí quando eu fui no Led Eu vi o Orupu Que é um maluco Altão Assim Por sério Só que ele já tinha assim O Led Tentava fazer o O japa Tradicional Porque ele não tinha A onda Só com o tradicional Mesmo Aí eu fiz esse braço Interno com o Led Esse braço aqui É tipo um oriental Incinivado Aí mano Eu comecei a fazer Comecei a fechar A parada Tive um dragão azul Aqui com o Led Também Porque Sofã do Ozzy Eu gostei um dragão azul Assim Pode crer No braço Caralho Que da hora Você É E aí eu comecei a pirar No jeital O Murilo Que era dono do Black Jack Ele tinha um samurai gigante Nas costas Do Led Que tinha feito Um louco Um samurai E aí eu falei Caralho Eu quero esse Fabio Um japa Meu irmão Sim Me inspirava Assim Essa época Desde o show Do olhinho Tá lá Dos anos Não tem Os caras batindo Todo mundo Inclusive Nas rodas Lá Caralho Só os monstros Eu era gordão Eu era Mas Se era monstro Você me identifica Sim 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 O Murilão Chegou pra mim E falou E aí O que é esse Gordo aí Pro Claudio Um outro Gordão Eu falei Ah o Fernandão Ele toca bacana Eu falei Tava bacana Eu posso Você tem três dígitos Eu Quanto você tem três dígitos Você tá Mais de cem filhos Eu falei Não Tô Tô Indignado Então tá bom Pode ser Aí os caras gostavam Aí cara O Ivan De aparecer no Lens Tatu Em 2000 Em 2000 É Em 2000 Assim Porque em 2001 Eu trabalhava com sepultura Eu lembro que eu ganhava 800 euros por semana De técnico do Igor Eu falei Brasil aqui Aí eu descobri O Ivan Aí eu falei Eu ganhei É o seguinte Pode começar Aí ele fez uma serpente Aqui Ele falou Ó o seguinte Oriental Você tem que dar continuidade Então eu vou fazer uma parada aqui Depois Eu preciso continuar Aí Cara Eu comecei a fazer uns tatuos Cara Deixar as costas De um jeito Ele não era muito bom Na época não Até assim Deu tanta gente fazer o tatu Oriental com ele Ele foi ficando Um cara foda Mas Aí eu não Não tava falando Ninguém não Quando eu não tinha dinheiro Eu falava duas horas Com o gringo Fala o gringo Tem mais dinheiro Pra duas horas Tá E aí O que você quer fazer Eu falei Ah Você quer falar Né Velho É Flor né Fazer aí Você tem um monte de coisa Tem que fazer fundo O bagulho é preto O bagulho é preto Eu falo De preto Aí Aí você faz um negócio Dá para Pouca coisa E o bagulho é preto Não Não Sempre Eu sou barco Tem um dia Ele falou assim Ó Uma parte branca Chega aí O bagulho é preto E aí E aí Aguentou bem Fernandão Caraca 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 Bom Ele meio que tá acabando Olha Falta pouco Ali nesse Reformado Nesse cifrão Ah Tá acabando Não tá A não sei Que ela Ó A não sei Que ela Queira fazer Esse fundo Aí E agora Mas não vai dar Ô Patrícia Eu aguento Você aguenta Fácil falar Eu aguento Eu aguento É Fechou Ó Uma satisfação Ficou foda Aí a mão do Fernandão Aê Caralho Valeu Não é para estralar dinheiro não É para pagar Os músicos Para pagar Paga Eu não toco de graça não Isso aí mano Valeu Vou ler a galeria Com o Fernandão É lógico Tchau